No 100% Fórum Especial, direto do Rio de Janeiro, nós estamos aqui no berço do nordestino, do homem nordestino. Eu estou aqui com o Marabá, prazer Marabá. Marabá que é o produtor cultural, é o diretor cultural aqui da feira de São Cristóvão. É um defensor das tradições, assim como o 100% Fórum. E pra mim está sendo um orgulho muito grande, aqui com as bênçãos de Luiz Gonzaga, que você que curte o 100% Fórum sabe o quanto eu gosto, o quanto eu me orgulho dessa tradição. Até porque a gente tem o Isaac da Cordeão aí perpetuando. Mas o Marabá é outro apaixonado também, velho. E está sendo um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, no berço do nordestino, aqui do lado da estátua do nosso ídolo. E você que é um apaixonado. É isso aí, é sempre um prazer receber alguém que ajuda a gente a segurar essa bandeira nacional, que é do forró, das coisas nossas, entendeu? Da nossa cultura, tá? Que não se deixa levar pela... Modernidade. Modernidade, que isso aí passa, amigo. Eu quero ver alguém passar, furar a geração aí, igual o Luiz Gonzaga, com a sua música, a sua arte, entendeu? Fazer uma música contando histórias de cabaré e de cachaça é mole, tu faz 200 por dia. Quero ver fazer uma asa branca, fazer um... Entendeu? Contar a tradição da sua terra. Ah, meu amigo, contar a tradição da sua terra em cima de uma bela melodia, de uma música e o Brasil, o mundo conhecer. Marabá, a feira de São Cristóvão aqui, ela é, vamos dizer, é constituída por nordestinos, já vem na segunda ou terceira geração. Pessoas que vieram no Pau de Arara, que levaram 10, 12, 15 dias, você é um deles, né, vindo do Maranhão, enfim. Mas aqui, os nove estados do Nordeste estão contemplados aqui nessa feira, com essas gerações que vieram, ajudaram a construir o Rio de Janeiro, o Brasil. É isso aí, a feira, às vezes as pessoas perguntam, por que essa feira é em São Cristóvão, não é lá na Barra, não é não sei aonde. É porque era geralmente aqui, foi justamente aqui que os caminhões chegavam para descarregar os conterrâneos que vinham para a construção civil, as meninas que vinham para trabalhar de doméstica. Então era como se fosse uma rodoviária clandestina, que era clandestina mesmo, não existia. Não, tinha uma rodoviária muito pequena lá na Praça Mauá, que hoje ela serve para a rodoviária do ônibus daqui da cidade mesmo. E não existia uma rodoviária grande, aí o nordestino fez logo uma rodoviária no Rio de Janeiro. Que se dane, vamos fazer a nossa rodoviária. Aí estacionava ali os caminhões que vinham pela Rio Bahia, passava meses na poeira, os cabos chegavam com o cabelo todo assim, espetado, só de terra, de poeira, meu amigo. Era poeira da Bahia, poeira do Piauí, poeira do Maranhão, quando chegavam aqui, tinha que passar uma semana tomando banho. Foi um prazer falar com você. Prazer é meu, prazer é meu. Deus te proteja, parabéns pela sua história, tá bom? E eu tenho certeza que o seu Luiz, seu Lula, onde quer que ele esteja, ele está agradecendo, tem você como um parceiro, porque quem se preocupa em perpetuar, não é a história de Luiz Gonzaga, é a história do povo nordestino. Isso aí. Não existe povo mais importante para a construção do Brasil do que o nordestino. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, que foi construída por nordestinos. As pessoas que têm preconceito contra o nordestino, cara, eu não sei, é muito pobre, porque nós, com todo respeito ao carioca, ao paulista, olha só, o Brasil foi descoberto pelo nordeste, na Bahia. Tá? Na Bahia. O Brasil foi descoberto, na Bahia. Os maiores, o rei da comunicação do país, nordestino, pernambucano, chacrinha. O rei do rock nacional, Raul Seixas. A mulher mais bonita do Brasil, na Bahia. Entendeu? Que foi a missa e mata rochas, um negócio assim. Entendeu? Então vamos lá, mais uma do Marabá de Luiz Gonzaga. Mais uma do Luiz Gonzaga. Mais uma predileta sua. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Caramba, papão. Velho, que saudade de você. Meu pé de sarra está tão triste, pois você não voltou mais. Chora, asa branca, chora, juriti. Ai, quanta saudade, seu Luiz. Chora, asa branca, chora, juriti. Ai, quanta saudade, seu Luiz.